Há seis meses, o combate aos focos do mosquito Aedes aegypti nos prédios do governo federal passa pela palma da mão. Um aplicativo para celular permite a identificação da larva e o registro das ações tomadas para evitar a multiplicação do mosquito. O acompanhamento online das ocorrências torna o combate ao transmissor da dengue, da chikungunya e do zika vírus mais ágil. Desde que o sistema entrou no ar, foram registrados cerca de 1.500 focos do Aedes aegypti em 104 mil vistorias. Um em cada três focos do mosquito estava no entorno dos prédios. E a medida mais comum tomada para eliminar a larva foi adequar os recipientes com água. Ao todo, 1.083 unidades foram checadas entre ministérios, empresas públicas e prédios estaduais e municipais. Com o sistema, isso acontece de maneira online. Então, no momento em que o foco é registrado, ele já te permite a consolidação dessas informações e uma tomada de decisão em relação àquele problema.